Olá, estamos de volta com a cobertura do segundo turno das eleições 2018. Nós estamos atualizando você com os dados direto do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos aqui resultados no momento do estado do Pará. O Pará já tem 66% de urnas apuradas e o candidato Hélder Barbalho, do MDB, tem 55,1% dos votos válidos. Márcio Miranda, do Democratas, aparece aí com 44,9% dos votos válidos. Dois terços das urnas apuradas no Pará. Já no Amapá, vamos ver aqui se conseguimos apresentar os dados do Amapá. Lembrando a você que nos acompanha, que são dados enviados pelo TSE. Valdez, do PDT, tem 51% dos votos válidos no Amapá. CAPI, 40, PSB, tem 49%. 62% de urnas apuradas no Amapá. Rio Grande do Sul, agora, Rio Grande do Sul tem 60% de urnas já apuradas. Eduardo Leite, PSDB, está liderando com 52,3% dos votos. José Ivo Sartori, MDB, tem 47,7%. Do Rio Grande do Sul para São Paulo, agora, vamos ver como é que está a apuração. Em São Paulo, quase 30% de urnas apuradas. João Dória, do PSDB, segue na frente com 53,1%, seguido de Márcio França, do PSB, com 46,9%. Para fechar este bloco, nós temos dados aqui do Rio Grande do Norte. Mais de 60% de urnas apuradas no Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra, candidata do PT, lidera com quase 57%. 56,9% dos votos válidos. E Carlos Eduardo, do PDT, tem aí 43,1%. Lembrando a você que os dados são atualizados a todo momento com o Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais resultados das eleições. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.